Quando o assunto é trânsito, a limitação do número de vagas disponíveis para os automóveis é um problema geral que atinge não só Caratinga, mas praticamente todas as cidades. Além disso, a falta de colaboração dos próprios condutores contribui para tornar o trânsito ainda mais caótico. Para melhorar o fluxo de veículos e acesso às vagas da cidade, algumas medidas serão tomadas pela administração municipal de Caratinga. Nossa equipe de reportagem conversou com o diretor do departamento de trânsito do município para saber mais detalhes. Veja. A prefeitura municipal de Caratinga, através do Caratrans, vem durante todo o mandato, nós vemos corrigindo alguns erros que em termos de sinalização vieram a acontecer em mandatos passados. Nós mantemos essa revitalização contínua. Vocês podem, a população pode ver que durante o ano a gente faz várias revitalizações das faixas no centro. E algumas placas ainda estão em desacordo com as normas de trânsito. Nós estamos corrigindo, dentro do possível, nós pedimos até um pouquinho de paciência da população, dos usuários em geral, para conosco em termos de pinturas. Está tendo algum transtorno em vagas que ainda não estão demarcadas, ou foram demarcadas e com o passar do tempo elas vieram a sofrer uma perda dessa pintura. Nós estamos pedindo para aguardar, que nós estamos indo de bairro em bairro também, nós estamos atendendo as demandas, são muitas. O diretor ainda pede mais atenção nas rotatórias e cruzamentos, até que toda a pintura seja refeita. E também nas rotatórias, pedir o pessoal para tomar um pouquinho mais de cuidado, que a gente já teve ciência de alguns incidentes que tiveram em rotatórias, ou até mesmo em cruzamento, lembrando aos condutores para eles tentarem pegarem o código de trânsito e releiem para lembrar das regras, principalmente dentro das rotatórias. Como sempre, a Prefeitura, através de seu representante, também afirma sua grande preocupação com as vagas de acessibilidade para idosos e cadeirantes, que hoje tem um número expressivo em Caratinga. Todas essas vagas de idosos e cadeirantes, elas são numeradas, nós temos elas todas anotadas, os endereços, números próximos. Nós sempre estamos tendo um cuidado especial. Por quê? Hoje, o índice de idosos e cadeirantes em Caratinga é muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Então, a gente olha pelo lado de colocar uma vaga de fácil acessibilidade para um banco, para um posto de saúde, né? Então, sim, nós tomamos esse cuidado. Infelizmente, existem condutores que não respeitam os espaços demarcados e muitas vezes geram acidentes no trânsito, assim como no caso dos pontos cegos. Esse estacionamento de forma irregular, nessas marcas que a gente faz, principalmente, essas marcas estão sendo feitas de cor amarela, mostrando mesmo que ali não pode parar nem estacionar, de forma alguma. E nós estamos tendo esses contratempos, sim. Nós temos vários pontos desses na cidade e, realmente, já aconteceram os acidentes devido a veículos estarem estacionados nesse ponto, porque esses marcos são mais aonde tem um afunilamento de via. E o diretor do Caratrans ainda faz mais um alerta sobre as preferências nos cruzamentos e rotatórias da cidade, onde muitos condutores ficam em dúvida de como proceder. Deixando bem claro o Código de Trânsito a respeito das rotatórias, ele fala o seguinte, que a preferência é daquele veículo que já estiver em circulação na rotatória. Muita gente confunde com a outra regra que fala preferência de direita. Vamos lembrar bem. A primeira regra de preferência é veículos transitando por fluxo que se cruzem, ou seja, os fluxos têm que se cruzarem, a regra será a seguinte. Primeiro caso, o veículo estiver circulando na rodovia. Segundo caso, os veículos já estiverem em sentido circulatório, ou seja, na rotatória. E no terceiro caso, os demais casos, é os que vierem da sua direita. Então, deixar bem claro isso. O fluxo de motocicletas aumentou e muito nos últimos anos. Com isto, estas vagas também podem ser percebidas no espaço de toda a cidade, salientando que não houve nenhum aumento desse número, e sim a transferência de pontos. Não é que nós estamos aumentando o estacionamento para motos. Nós estamos olhando pontos ao qual não tinha estacionamento de moto nenhum, e estamos colocando essas motos em algum lugar que dê vaga não completa para automóveis. O que seria essa vaga não completa para automóveis? Vamos supor que eu tenha um espaço que dê para colocar dois automóveis e meio, ou três automóveis e meio. Então, a gente delimita essa marcação para moto. E, fazendo assim, a gente tira as motos do meio dos veículos. Por quê? Ali já está marcado que é o estacionamento para moto. Então, ele vai ter, não vai ter argumento, fala assim, ah, não tem lugar para estacionar, então, por isso que eu coloquei no meio dos carros. Não, o estacionamento de moto está ali, então procure. Todas as ruas do Caratinho, nós estamos procurando fazer isso.